A Polícia Militar Rodoviária fazia uma operação de rotina na MG 050, próxima a São Sebastião do Paraíso, quando um veículo foi abordado. Segundo as informações da polícia, dentro do carro os militares encontraram uma pistola com 17 munições intactas. O motorista disse que tinha saído de Diadema, na Grande São Paulo, e que iria para Capitólio. A polícia desconfiou do itinerário. E o homem disse também aos militares que ele tinha registro da arma, mas, segundo a polícia, não foi localizado nenhum registro. O homem acabou sendo preso. É, porte legal de arma não pode. Eu, se eu sou, olha só o que eu vou dizer para vocês. Se eu tenho a caneta na mão, só anda armado quem é polícia.